Fala galera do canal Rolo K7, hoje vamos gravar um vídeo com outro tema mais voltado para uns assuntos peculiares a todos, um assunto referente ao mundo em geral. Vamos fazer aqui um vídeo sobre o filme A Onda e falando por que não se pode dar palco ao fascismo e como ele cresce na sociedade. Então se você tem interesse por esse conteúdo, já se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e bora para o conteúdo, assista até o final porque vamos falar sobre A Onda e vamos falar sobre como o fascismo está atingindo os dias atuais. A Onda é um filme alemão baseado num romance chamado The Wave e esse romance também é inspirado em um experimento feito por um professor de história chamado Third Wave e tendo um professor de história como protagonista, é bom relembrar que estudar o passado para não cometer os erros do futuro é premissa básica aí de qualquer professor de história, então ele te ensina isso para que você não cometa os mesmos erros como o fascismo, por exemplo. Nesse filme ele mostra que o fascismo pode ser novamente implantado por técnicas como oratória, regras, militarismo, autocracia, autoritarismo e culto ao líder. Todas essas já foram implementadas pelo fascismo real na Alemanha e na Itália no seu surgimento então essas técnicas elas são utilizadas até os dias de hoje para tentar implementar governos autoritários. O professor Wenger, que é o protagonista desse filme, ele está frustrado por não poder dar aula de anarquia ele tem um pensamento mais libertário, um pensamento mais de igualdade e no começo do filme você vê ele com a trilha sonora de Ramones, com a camiseta de Ramones Rock and Roll High School vai tocando ali e te levando para a escola dele e ali apresenta o ambiente em qual o filme vai se tratar boa parte do filme. E ele frustrado por não conseguir dar aula de anarquia e falar sobre o que ele queria falar, que é liberdade ele tem que dar aula de autocracia, é o que lhe sobra, que é totalmente o oposto a autocracia é um líder só e um culto ao líder e um culto ao autoritarismo também em cima disso ele tem a revoltante ideia, ele faz isso por livre escolha de colocar o fascismo em sala de aula então ele usa as técnicas que foram citadas de oratória, de militarismo você vê os alunos marchando em sala de aula ele cria também um culto ao líder, tudo o que ele fala então ele é a palavra final, ele manda e desmanda ali e também cria um símbolo que é a onda que esse símbolo vai se espalhando pela cidade ele tem êxito nesse estudo que ele faz na sala de aula tanto é que as coisas vão piorando durante o filme e essa onda fascista vai saindo da escola e atingindo as ruas também e é por isso que as ideias fascistas elas têm que ser combatidas verosmente porque hoje em dia você vê ideias como a volta do AI-5, a volta da ditadura você vê ideias como culto ao líder quando você vê que as manifestações não são mais em prol do trabalhador e sim em prol de um presidente, em prol de uma figura só então o poder popular vai se perdendo e vai instalando ali um poder que é de uma única pessoa e ela vai poder mandar e desmandar e isso faz com que algumas pessoas possam ser perseguidas em meio a essa história de autoritarismo quando você dá poder a uma pessoa só outras pessoas vão ser perseguidas que se opõem ao poder totalitário daquela situação isso aconteceu no golpe militar, por exemplo que ocorreu no Brasil o regime ditadura que alguns pedem a volta o desrespeito à justiça e o STF também está presente nos dias de hoje mostrando mais um sinal aí de onda fascista que pode se instalar assim como se instalou nesse estudo de 1967 agora imaginem comigo se o poder ele vai para um único líder e esse pode mandar e desmandar em tudo provavelmente pelos estudos históricos isso vai gerar perseguições a quem combate esse tipo de ideologia perseguições a minorias como existiu escravidão como existiu o holocausto como existiu o Auschwitz então esse tipo de perseguição vai ser cada vez mais implantada em um sistema autoritário e com tudo isso vai gerar opressão genocídio e autoritarismo porque nenhuma ideia é irrefutável então sempre vão ter pessoas pensando de forma diferente e isso vai fazer com que elas sejam perseguidas o filme ele traz sempre estanejar por ser um estudo real ou porque tais atitudes não podem se tomar palco ou seja, ser naturalizadas algumas ideias como as que citamos aqui no vídeo então o filme traz essa reflexão para que a gente combata tais tipos de ideias e perseguições como por exemplo a perseguição do sindicato a perseguição dos professores esse tipo de ideias tem que ser combatida para que a gente não volte novamente a um estado de perseguição de minorias estado de holocausto de Auschwitz de coisas que aconteceram que a gente sabe muito bem que não fez nem um pouco bem para a nossa sociedade e isso aconteceu na Alemanha e na Itália esse experimento de 67 mostrou que isso volta a acontecer o filme também retrata isso o filme A Onda então cara se você tem como não naturalizar essas ideias tem como ter o pensamento de coletivismo um pensamento de companheirismo de poder popular de plebiscito de voto do povo de classe trabalhadora unida é o caminho mais louvável do que o caminho do fascismo então você que assistiu o vídeo você acha que é possível que um experimento como esse seja feito você acha que é possível que o fascismo volte a se instalar na nossa sociedade comentem aí abaixo se você acha que o fascismo está próximo de voltar se não está e qual que é as formas devidas que deveríamos tomar para que não volte a ter esse caos que é o fascismo valeu galera